Deputado, para que todos os espectadores fiquem bem por dentro do assunto, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, primeiro, o que é o consórcio Nordeste e quais são as suspeitas que estão sendo investigadas. Olha só, Lacombe, o consórcio Nordeste, em tese, era para ser um mecanismo de gestão pública para baratear as compras e políticas públicas dos estados nordestinos. Infelizmente, ele, como ferramenta de gestão, nunca foi utilizado a favor do nosso Rio Grande do Norte e de nenhum estado do Nordeste. Sob o pretexto de comprar respiradores mais baratos, eles arrecadaram uma cota de R$ 48,7 milhões, dos quais R$ 5 milhões foi aqui, do Rio Grande do Norte, e engendraram um mecanismo que fez com que os estados perdessem todo esse dinheiro. Nenhum respirador foi entregue e nenhum centavo foi devolvido aos estados nordestinos. Pessoas foram presas, confessaram o crime e a gente está investigando agora a responsabilização dessas pessoas e a tentativa de recuperação do dinheiro. Infelizmente, em todas as ações foi decretado sigilo nas investigações e, com isso, a gente não pode revelar todos os detalhes. Mas o que eu posso assegurar, e eu não tenho nenhum problema e nenhum medo de dizer isso, que foi um roubo gigantesco, metade do dinheiro era destinado à propina e teve a participação de agentes públicos, segundo indica os depoimentos, que isso já foi publicizado pela imprensa, dos empresários. Em primeiro lugar, queria parabenizá-lo porque é na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, um estado pequeno no Brasil, onde acontece a verdadeira CPI da Covid, mostrando que, quando não se tem politicagem no meio, como é o que acontece em Brasília, simplesmente para se tentar sangrar um governo, no caso, o governo federal, o serviço pode ser bem feito. Eu queria, então, fazer a minha pergunta em cima desse personagem que o senhor acabou de citar, o Carlos Gabbas. Há sinais já das digitais dele em transações aparentemente fraudulentas? Tem sim, e eu posso dizer porque isso já é público. O senhor Carlos Gabbas intermediou uma negociação para que a empresa vencedora, que era uma empresa de fachada, doasse 4 milhões de reais em respiradores para a cidade de Araraquara. E qual é o problema disso? São dois. Primeiro, o Carlos Gabbas é pago com dinheiro do povo nordestino para defender os interesses do Nordeste, e não os interesses de Araraquara, segundo a própria dona da empresa disse, do seu amigo e irmão, Edinho do PT, que é o que está, o que ele alegou para ela, que ela tinha que fazer essa doação porque era um amigo e irmão dele. Segundo, e aí tem outros dados que são sigilosos, a gente não pode revelar aqui, Carlos Gabbas não defendeu os melhores interesses do povo nordestino. Eu vou dar outra informação. Na minuta inicial do contrato, tinha uma cláusula de seguro, para que caso houvesse uma perda desses respiradores, por exemplo, caso eles fossem importados, os estados do Nordeste recebessem uma indenização. E essa cláusula de seguro foi retirada pelo consórcio nordeste, o que consolidou o prejuízo dos estados nordestinos. O senhor está vendo dificuldade de levar isso adiante por falta de interesse não só da CPI em Brasília, como da própria imprensa? Eu considero esse escândalo do consórcio nordeste, até agora, o maior desvio de dinheiro público durante a pandemia. São 48 milhões de reais. Eles não se contentaram em superfaturar. O dinheiro foi todo perdido. E me causa estranheza, sim, isso não está sendo discutido no Congresso Nacional. Importante destacar a posição do senador Girão, que nem é do meu estado, do Ceará. Ele nacionalizou o tema quando levou o que estava sendo discutido aqui na CPI do estado para o Congresso Nacional. Conseguiu aprovar um convite, que eu fosse lá. Esse convite não será pautado, eu já tinha consciência disso. E nem acho que a minha presença lá seja mais importante. Eu acho que a CPI do Congresso deveria convidar a empresária que fez delação premiada, que confessou que ela poderia desnudar esse esquema nacionalmente. Esse não foi um esquema no meu estado. Foi um esquema que fraudou nove estados brasileiros, com um braço na cidade da Araraquara, em São Paulo. Não faz nenhum sentido o Congresso Nacional não investigar. Eu lamento que os senadores nordestinos, em especial os senadores do meu estado, dois dos senadores do meu estado, se recusam a tocar nesse assunto, se recusam a defender o povo do nosso estado. Isso é causa de muita tristeza e decepção, não só para o povo do Rio Grande do Norte, mas para todo o povo nordestino. Deputado, eu gostaria da opinião pessoal do senhor acerca da imagem que o Nordeste tem desse assunto, dessa pauta de corrupção e no que tange ao ex-presidente Lula, porque o Carlos Gabbas não é um personagem novo na cena política. Ele atuou no governo do PT, no governo Dilma, e essa imagem é uma mancha que o PT e o ex-presidente Lula carregam muito forte. Isso ainda é muito presente no Nordeste? A população nordestina está atenta e está preocupada com esse tipo de pauta? Ou essas pesquisas que a gente vê por aí, que mostram o ex-presidente Lula com 384% de chances de vencer no primeiro turno, elas são críveis, elas são verdadeiras e o povo brasileiro em geral e o nordestino em particular não lembram mais ou não ligam mais para o que aconteceu no verão passado? A pauta de corrupção, ela gera indignação sim no povo nordestino. Houve muito sofrimento, muitas mortes aqui, pessoas morreram inclusive por falta de respiradores e no meu estado, e eu agora estou recebendo mensagem de todo o Nordeste, meu telefone, meu e-mail, minhas redes sociais não param, você senta a indignação das pessoas. Todo mundo perdeu um parente, teve um amigo ou um parente sofrendo em hospital, pessoas perderam o emprego, pessoas fecharam negócios que levaram a vida inteira para construir e saber que nesse meio tempo houve um planejamento formulado para desviar dinheiro que era para salvar a vida de pessoas, isso gera indignação sim e eu não tenho nenhuma dúvida que isso terá consequências. Deputado, pelo que eu entendi, quem está no centro dessa investigação é a empresa Hemp Care, que é uma empresa que importa produtos derivados de maconha dos Estados Unidos. Essa empresa que teria sido contratada pelo consórcio do Nordeste e tudo passa pelo governo da Bahia. O senhor pode explicar para a gente o que já se sabe de como foi essa modalidade de contratação, se teve concorrência ou não teve concorrência, se o dinheiro foi totalmente pago, que caminho esse dinheiro percorreu e principalmente se algo já foi devolvido aos cofres públicos. Aparentemente não, apesar da promessa da dona da empresa, acho que é Cristiana Prestes o nome dela. Ela nem tem como devolver o dinheiro, essa contratação foi um verdadeiro absurdo. Se contratou uma empresa que funcionava em um apartamento, que a nota fiscal número 2 da vida dela foi de R$ 48,7 milhões. Ela recebeu o pagamento antes de assinar o contrato, pagou R$ 24 milhões na empresa coincidentemente de Araraquara, R$ 24 milhões na empresa Biogeo Energy. O dono da empresa simplesmente sacou o dinheiro da conta e não entregou nenhum respirador. É tudo muito absurdo e surreal nessa contratação. O senhor mencionou que a empresária fez uma delação. Isso ficou na minha cabeça porque o Instituto da Delação Primiada foi muito útil para a Lava Jato. E nós estamos vendo o enfraquecimento dessas instituições. Nós estamos vendo aí a própria soltura e agora a elegibilidade do ex-presidente Lula, o corrupto mais famoso preso pela Lava Jato. Tudo isso gera um desincentivo a esse tipo de mecanismo. Eu queria uma avaliação do senhor se, de forma mais abrangente, o combate à corrupção no Brasil está avançando ou retroagindo. Infelizmente, eu acho que está retroagindo, Rodrigo. Eu sou político, estou no terceiro mandato de deputado. E eu vi a tensão dos políticos do meu Estado durante a Lava Jato, as prisões de segunda instância e presenciei o alívio. Assim que o Supremo Tribunal Federal liberou os condenados em segunda instância da cadeia. A gente vive um momento que demos passos para trás em relação à corrupção. Nas eleições do ano passado, o tema corrupção saiu de pauta por causa da pandemia. Mas eu tenho esperança que ele volte muito forte nas eleições do ano que vem. Esse é um tema que o Brasil não pode mais andar para trás.